Vem amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar, deixa mágoa pra depois, o amor é mais importante a luz. Alô de matemática. Alô, alô marciano, aqui quem fala é da terra. Muito bem, amigas, estamos de volta para mais uma aula de matemática e hoje vamos falar sobre números negativos. É isso mesmo. Onde nós temos os números negativos na vida? Bom, nós podemos ver os números negativos no saldo bancário, quando você gasta mais no cartão de crédito e a sua conta fica negativa. Outro exemplo são as temperaturas. Você está lá no sul do país, às vezes faz as temperaturas negativas, por exemplo, menos 2 graus, menos 10 graus, abaixo de zero. Ou então as altitudes abaixo do nível do mar. Nós no Rio de Janeiro estamos no nível do mar e se você fizer um buraco muito fundo assim, bem, bem fundo assim, você pode ir para alturas negativas. Muito bem, então, se a gente pegar os números negativos mais o zero, mais o conjunto dos números naturais, o que nós temos? Tcharam! Tá? Conjunto dos números inteiros nós teremos. Então, o que é um número inteiro? Os números inteiros, então, zero, um, dois, três, quatro, cinco, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco. Ok? Dê um exemplo de um número que não é inteiro. Ah, um e meio, por exemplo. Certo? Um e meio não é um inteiro. Por quê? Porque ele é um decimal, certo? É uma fração do número. Tá legal? Então, nós dizemos que dois números são opostos, tá? Quando eles têm a mesma distância até a origem. Ok? Então, por exemplo, o menos um é oposto a um. Imagina assim, ó, que tem um espelho aqui no zero. Certo? Se a gente tem um espelho no zero, o um é oposto do menos um. Ou, se preferir, pode usar a palavra simétrico também. O menos dois e o dois, eles são simétricos. Certo? Se tem um espelho aqui no meio, o dois reflete no menos dois. E o menos dois reflete no dois. Ok? Bom, para você saber uma questão, a questão de ordem dos números inteiros é o seguinte. Sempre quem está mais à esquerda é um número menor. E quanto mais para a direita você for caminhando, ele vai aumentando. Certo? Por exemplo, o três é menor do que o cinco. Porque ele está mais à esquerda do que o cinco. O cinco está mais à direita. Então, o menos cinco é menor que o menos três. Ou, se preferir, o menos três é maior que o menos cinco, porque ele está mais à direita. Como é que nós interpretamos essa simbologia matemática aqui, ó? Menos entre parênteses cinco. Esse menos aqui indica oposto de. Então, se você tem menos parênteses cinco, é o oposto de cinco. Quem é o oposto de cinco? O oposto de cinco é o menos cinco. Então, se você vir menos parênteses cinco, isso aqui é igual a menos cinco. Agora, por outro lado, se você vir menos menos três, isso significa o quê? O simétrico, é o sinônimo de oposto de. Então, o simétrico de menos três. Então, se o menos três está aqui, quem é o simétrico de menos três? Ah, o professor é o três. É isso aí. Nossa, que fácil. Boleza. Um conceito bem parecido com o oposto simétrico é o módulo. Então, por exemplo, se eu disser módulo de menos três, eu vou colocar nessa simbologia que é o menos três entre duas barrinhas. A gente vai interpretar também a distância de menos três até o zero. Então, qual é a distância do menos três até o zero? Três. E se você perguntar, qual é o módulo de três? Você vai interpretar a distância de três até o zero. Qual é a distância do três até o zero? Três. E, professor, então você quer dizer que o módulo de menos três é igual ao módulo de três? Sim. Os dois valem três. Mas, professor, isso é muito fácil. Por que vocês não viram isso lá no material? Certo, Bia? Nós concluímos o seguinte. Que o módulo, ele só pode ser um número positivo. Por quê? Porque distância ou é zero ou é positiva. Certo? Então, o único caso que a distância é zero, é o módulo de zero. Certo? A distância do zero até o zero é zero. A partir de qualquer número diferente de zero, já tem uma distância pequena aí. Sei lá. Um, dois. Mas, é uma distância, é um número positivo. Ok? Não existe distâncias negativas. Beleza, beleza? Vamos ver uns exercícios aqui. Quais são os números inteiros com o módulo menor do que três? Então, você vai interpretar isso aqui como sendo, quais são os números inteiros com a distância até o zero menor do que três? Então, quais são esses números? Ó, se eu pegar o três, a distância é três. Eu quero o menor. Ah, então o dois. Certo? Dois é menor. O um também é menor. É menor do que três. Certo? O zero, que a distância é zero. O menos um e o menos dois. Então, os números inteiros com o módulo menor que menos três, são os números menos dois, menos um, zero, um e dois. Dúvidas? Não dúvidas? Outra coisa importante. Não confunda o conceito de número com o conceito de módulo. Por exemplo, quem é maior? O módulo de menos cinco ou o módulo de menos dois? Ou seja, quem está mais distante do zero? O menos cinco ou o menos dois? Ah, o menos cinco, né? O menos cinco, ele é... O módulo de menos cinco é maior do que o módulo de dois. Agora, quem é maior? O número menos cinco ou o número menos dois? Lembra? Quem está mais à direita é maior, certo? Então, o menos dois é maior que o menos cinco. Beleza, beleza. Dúvidas? Não dúvidas. Essa luz está muito ruim. Não dúvidas. Outro exercício. Outro exemplo. Eu quero agora que vocês coloquem números inteiros, tá? E consecutivos. De forma que o menos três vírgula dois esteja entre eles, tá certo? Ou seja, eu quero um número maior que menos três vírgula dois e um número inteiro menor que três vírgula dois. Menos três vírgula dois. Então, quem é um número inteiro maior do que menos três vírgula dois? É o menos três. Certo? Menos três. Óbvio que tem outros maiores, mas é o que é o imediatamente maior. E qual é o menor imediatamente menor? O menos quatro. Parece estranho, né? Mas não. Vocês têm que se acostumar com essa nova lógica, certo? Então, o menos quatro está mais à esquerda do que o menos três. Então, ele é menor. Beleza? Beleza? Por outro lado, nós temos aqui, ó. O módulo de menos três vírgula dois. Quais são os números que estão à direita e à esquerda? Ou seja, qual é o número que é imediatamente maior que o menos três vírgula dois? O módulo de menos três vírgula dois é a distância de menos três vírgula dois até o zero. Então, é três vírgula dois isso aqui. Certo? Que número é maior que três vírgula dois? Inteiro? Quatro. E menor? Três. Bom, pessoal. No próximo vídeo, nós falaremos de números negativos e suas operações. Ok? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Essa foi uma aula de introdução aos números negativos. Nessa semana eu estarei em Brasília. Vou estar pensando em vocês. Vou estar torcendo para que vocês se deem bem no teste. Mas para isso vocês precisam estudar. Tá certo? Até a próxima. Até a próxima. Onde é o ferro, cara? Caraca, quebrou o osso? Claro que não, meu. Que chota, quebrou pra caralho. Tá conseguindo fechar a rebrinha, vamos. Caraca, o carimbo aqui. Caraca, o carimbo aqui. Caraca, o carimbo aqui.